Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sonho, como se eu estivesse vivendo aquela época de 47 anos. Aquela coisa persecutória por parte do outro grupo de música jovem. O conteúdo não tinha nenhum, o que interessava era a casca, era o olho verde, era o cabelo grande, era sucesso com as menininhas, as gritarias em auditório. E eu querendo me livrar disso de qualquer maneira e fundamentalmente poder fazer aquilo que eu queria. Eu não quero saber, me dê a sua mão e abra o portão, vamos sair. Ontem não existe, no amanhã depois eu penso, hoje é tudo em fim, pra você e pra mim, vamos sorrir. Por isso eu tenho, tenho que esquecer, que amanhece por tapeira, pois nesse mundo quem manda a ser, quando eu ameaça a vida inteira, como é só quem me envolveu. O meu pai, na época, era ministro pleno potenciário em Londres, lá na Inglaterra. Efervescência de Beatles. Quer dizer, muito antes de Robert Sowell eu tinha todos eles. Desde o primeiro, With the Beatles, todos eles eu já tinha, os ingleses, recebia isso pelo menos seis meses antes de lançarem aqui, que demorava muito. E eu acabei fazendo amizade com um grupo de músicos que já estavam fazendo muito sucesso no Rio, chamado Brazilian Beatles. E um dia eu fui a um mingau, como a gente chama no Rio, e seria uma matinê, uma coisa assim. E lá, primeira fila, gargarejo, aquela coisa. De repente, o Eli, que era o meu mais chegado, ele me chamou no palco, dizendo que eu cantava também, contou a história do meu pai, que eu trazia os discos e... Bom, eu não sentia mais as pernas. Eu só tinha amigo ali, garotada toda, 21 anos. Fui embora. Me pegaram, me jogaram no palco. Quando eu digo jogaram, jogaram. Literalmente, eu caí de quatro no palco. Me levantei, tá aquela coisa toda. Canta, canta, canta. E eu cantei uma música chamada «Deve got to hide your love away» que eu já tinha ensaiado com eles antes. Eu nem sonhava em ser cantor, mas fui aplaudido, me senti um astro, aquela coisa boa. Aquele gostinho de quero mais, mas foi uma só, porque eu também só tinha ensaiado uma com eles e foi de brincadeira. Quando eu desci, tinha um jovem executivo de gravadora e me propôs fazer uma experiência. O pai do Cazuza, que era um... que sempre foi envolvido com música à época, que era um executivo de gravadora, viu e quis apostar nele. Tá, vamos pro estúdio, grava. Vamos fazer uma experiência. Gravamos uma em inglês e uma em português. Lógico, aí dá pra você entender que não vai lançar um disco que um lado é em português e o outro lado é em inglês. Indo pra Cobacabana, tá ouvindo a Rádio Tamoe, naturalmente. Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Era eu cantando. Se você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória Talvez tenha sido uma das maiores sensações da minha vida. Uma emoção, aquela de vir lágrima nos olhos, mas uma coisa ele me disse que não ia lançar. Porque eu disse a ele que minha família ia me enforcar de cabeça pra baixo em praça pública no Rio de Janeiro, se eu fizesse isso. Ouvi a música, passou o efeito da adrenalina, Fui pra casa, liguei pra todos os meus amigos que todos ouviam o meu programa. Ninguém ouveu. Mas sempre tem quem ouça. É aquela pessoa que não deve. Que era uma tia-avó que radicalizava, que achava que eu... Cansou de falar que eu ia jogar o nome da família na lama. Esse era um ambiente promíscuo, que... Onde foi que nós erramos. Foi um filme de terror. Reunião de família, aquela confusão toda e, de repente... Eu não tinha mais o suporte da família. Sem suporte de amigos, porque eu estava fazendo música de cabeludo, com guitarra elétrica, música de alienados, e, em contrapartida, jogando o nome da família na lama, segundo a versão deles. Essa história me levou, de fato, a São Paulo de uma forma absolutamente inusitada. Era uma coisa que estava nas esquinas de São Paulo e do Rio. Você não precisava ir para um estúdio para entender isso. Era o universo da música. Era o universo onde se respirava talento. Você ia num grupozinho qualquer aí, da Pompeia, ou de algum lugar, você via que ali estava. Tudo ali. Todas essas influências externas de Beatles, de não sei quem mais. Essa coisa que começou com a Jovem Guarda, era da busca da qualidade e da inovação. E o início do tropicalismo. E era o Rony Fon que entrou no meio disso tudo. Isso é um momento brasileiro da música que daqui 500 anos as pessoas vão ainda estudar. E, de repente, eis que surge aquele príncipe de verdade. Era um príncipe. Ele tinha toda a physique du rôle de um príncipe. Ele era inteligente, simpático, engraçado e extremamente lindo. E o deserto iluminou. Essa história do príncipe veio de uma forma bastante... Sei lá, estranha, não entendo. O meu pai foi entrevistado no programa da Hélia. E eu fui convidado também. Aí comecei a falar, bate-papo daqui, dali tá meu pai falando que ele é aviador, porque não sei o que lá, porque... Aí ela disse, aviador. Não tem cara de aviador. Você tem uns traços assim tão suaves. Você tem um ar de príncipe. Você é a cara do pequeno príncipe. Não é pro auditório. Ele não é uma gracinha, não é a cara do pequeno príncipe. Acabou. Príncipe, 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 pequeno príncipe. Tudo meu passou a ser coisa de pequeno príncipe. O Rony era o príncipe. E não mais... E o Roberto era o rei. E era isso mesmo. Entendeu? O arco-íris brilha tão lindo E a chuva já terminou A janela eu abro sorrindo Para o mundo azul encontrar Minha infância volta correndo Sou criança, vou visitar Um país de fadas e sonhos De castelos e de dragões Naquela época a televisão não dava muita importância à música, A não ser em programas de um artista Foi a primeira vez que a televisão foi, de repente, a mídia De uma nova estética musical e uma nova geração O Roberto, Erasmo, Vanderlei, o programa da Jovem Guarda Se posicionaram muito rapidamente E ganharam muito status E, de repente, pintou um cara Que tinha a possibilidade de fazer a mesma coisa que eles E rivalizar com eles Quando eles estavam com uma posição consolidada Era um grupinho fechado ali Que o programa da Jovem Guarda era um sucesso muito grande E ele ficou, sim, estagnado Em função, talvez, da necessidade de não perder aquele foco que vendia muito O Roni Bon não Ele era um cara que estava entrando para dividir o bolo E tentando por mérito próprio Eu nunca fui à Jovem Guarda Eu nunca participei da Jovem Guarda Jovem Guarda era um nome muito forte E a mídia se envolveu muito com esse nome Começou-se a se fazer rock ou coisas de rock Músicas ou baladas românticas Rock e baladas e tal Nesse programa Eu devo confessar que tinha uma certa resistência Mas porque era uma coisa que me parecia não simplista, não é nem isso Mas que contrariava um eventual ideal que eu tinha em relação à música Isso é emblemático O cara chegou e falou Não, não, não quero saber da Jovem Guarda Não quero saber da Jovem Guarda Não quero saber da musiquinha do Roberto Carlos Eu quero gravar uma canção dos Beatles Que na época era um grupo ousado Bom bicho, nessa época nós tocamos tudo de Beatles O Rony cantava tudo de Beatles Tudo que ia sair, pegava a orquestra da Record e tocava Eu representava para os seguidores da Jovem Guarda No caso do Roberto Carlos Eu era o mal E os seguidores da Jovem Guarda, o Roberto Carlos, era o bem Para o meu lado, exatamente o contrário O que acontecia era o seguinte Qualquer pessoa que participasse da Jovem Guarda Não podia fazer o meu problema Era proibido Quem fizesse o meu, não podia fazer o Jovem Guarda Havia esse clima de disputa E eu acho que por um momento A Jovem Guarda pensou que ia perder o poder Com certeza E acho até natural que isso aconteça Porque o Rony, né O Rony não era um garotinho bonitinho O Rony era foda, velho Porque o Rony era o cara que comandava Ele falava, ó, aqui canta, ali não canta Esse aqui sim, aquele ali não O Rony, esse poder ele tinha Ele era mais, eu acho o Rony Fon Tão importante quanto o Roberto Carlos Porque o Rony, ele apresentou outra coisa pra gente Ele permitiu ser o que a gente era Sabe aquela coisa? De que você, quando não tá contente com uma situação Você tenta confrontar isso, musicalmente Aquela ala B, claramente, não estava contente com a postura da MPB e da Jovem Guarda E eu me lembro que os mutantes foram, certa vez, participar da Jovem Guarda E fomos meio que barrados no baile Porque a nossa preferência era com um amplificador no palco Então, teve uma certa dificuldade Musicalmente, não satisfazia ela Não estavam, não gostavam Não tô falando que não aceitassem, mas não gostavam E acharam um espaço, não é? Que o Rony deu Ele falou, olha, vocês vêm E vocês fazem o que vocês quiserem Como vocês quiserem Então, a gente ficou Tocavamos marcha turca no programa dele Quer dizer, era uma coisa Pretenciosa Mas a gente tava afim de fazer Ele falou, faça Então, o Rony foi um dos momentos Acho que foi uma das pessoas mais legais Que eu encontrei pela frente, nesse começo, né? Mas não tinha essa coisa de desagravo de mutantes com o Jovem Guarda Simplesmente a gente foi barrado no baile E fomos lá bater na porta do príncipe E o príncipe abriu o palácio E a gente começou a fazer festa sem parar Dessa festa, um... Ficaram conhecendo os mutantes Foi por causa do Rony Sabe qual era o cast do meu programa? Mutantes, mutantes, mutantes e Rony Porque ninguém ia ao meu programa com medo de não fazer a Jovem Guarda Que era proibido Então foi formado esse cast aos poucos Foram os Bruxos, foram os Baobás, foi o B612 Todas as bandas dele foram personagens do livro Mutantes, Baobás, Bruxos, Eduardo dos Menestres E a última que eu fiquei foi o B612 A meninada que fazia rock Que tinha uma posição diferente de todos os lados Dava a cabeçada aqui, não é bem isso, não é bem isso O Rony foi um exemplo Ele sai pra ver o crime Na avenida, na avenida E os destroços do avião A gente foi uma vez jantar na casa de Rony Eu tava lendo o Império dos Mutantes Que é um livro de science fiction Eu disse, é o nome daqui da banda, é esse aqui Ela gostou Puta, nome maravilhoso E ficou Quem criou o céu Onde o homem se espanta Criou a terra Onde o homem se agita Pelo amor do homem De todas as graças Pelo amor dos negros Hoje ele vai morrer Longe dos braços de quem quiser Homem ou mulher Ele vai fazer o amor Pelo amor de Deus 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 sucesso no Brasil, você tinha que ter uma origem muito humilde, senão não podia, não estava certo, estava errado, um preconceito monumental, as aversas, descobriram que eu não tinha vindo da favela, que a minha origem não era miserável, eu cheguei a ouvir isso em rádio, uma coisa que me apertou o coração, este calcinha de veludo está ocupando o lugar de alguém que precisa. Eu me lembro de uma matéria que saiu numa revista chamada Realidade, essa revista Realidade era tida como uma revista da grande informação, dos intelectuais e tal, eles disseram que eu não duraria um ano, então era uma coisa sistemática, a pancada por parte da mídia, e eu irritado com a história de me sentir uma embalagem de sabonete, nem um sabonete em si, a garrafa de refrigerante, mas não um refrigerante. O que foi aproveitado dele foi muito mais a imagem do que o gosto musical que ele tinha. Aí o cara se vê nessa encruzilhada, num ponto em que ele fala assim, se eu não estou sendo feliz fazendo o que os outros querem, deixa eu tentar fazer o que eu quero. E eu tinha amizade na época com o Caetano, com os beat boys que tocavam comigo, inclusive, e com mutantes. Eles me apresentaram ao Rogério Duprá, que entrou no estúdio comigo e fez um disco que foi produzido pelo Manoel Bahrembem. E o Rony me transmitia algo que mostrava que ia além do que era o meu bem e do que era a praça. O que ele me colocava era, eu quero fazer alguma coisa nova. E eu, obviamente, a hora que ele começou a falar do que ele imaginava, do que ele sentia, do que ele gostaria de fazer, também caiu dentro do que eu estava fazendo, do que eu queria fazer. A única convicção, eu não quero fazer o que o Roberto faz, o que os outros fazem. Quero fazer algo diferente. O que? Não sei. Mas nos preservamos o direito de tentar tirar para todo lado. E atiramos. Não era padrão CBS. Não tinha o órgão do Lafayette, tinha o Renato Barros. Tinha a guitarra dos Balbados, não sei o que. Era o meu sonho, guitarra elétrica, fazer alguma coisa que a música brasileira deixasse de ser um cantinho violão só. A música brasileira estava prisioneira do banquinho violão. Se você que fizesse uma coisa com baixo elétrico, com guitarra, você era taxado de gringo fora e tinha toda aquela aquela turminha de protesto, que era uma coisa insuportável. Essa história da guitarra elétrica fazendo parte da música contemporânea, que as pessoas queriam dar para trás, era, sei lá, não sei se queriam criar aqui uma teocracia musical, como os fundamentalistas gostam. E acordei para olhar e falei assim, espera um pouco. O que eu estou fazendo? Nós temos um artista que vendeu rios de disco em dois grandes, dois super hiper sucessos. É estrela de um programa de televisão, sabe? É capa de revista para tudo quanto é lá. Então, é um popular. E aí eu comecei a olhar para o repertório e falei assim, será? Porque aquele foi um disco em que o Rony queria, mas não sabia o quê direito. Ele não tinha ainda a vivência musical necessária e nem eu, eu era um garoto, para falar, porra, velho, eu não quero o que eu fiz antes. Eu quero mudar. Mudar para onde? Sei lá. Então, ali está claro que ele não sabia o que queria, queria, mas não sabia o quê. Eu não sabia entender o que ele queria e nem o Manuel, que deixou o disco uma coxa de retalho. Mas, hoje, vejo que é importante porque ali começaram a se definir algumas coisas pessoais e profissionais. Talvez tenha sido o maior de todos os fracassos fonográficos da história da minha vida. A música que eu fiz com Caetano deu certo. Tivemos que cortar em compacto e foi um sucesso. A radiofônica, né? Para chatear. Mas as outras ninguém tomou conhecimento até hoje. Por conta lá do programa dele, da Jovem Guarda e desse encontro que teve do Caetano e o Gil com os Mutantes, isso levantou esse tal movimento chamado Tropicália, que não sei quais são os filhos desse movimento. De repente, quem está no palco com eles são os Mutantes, né? Que tocavam comigo. Isso foi uma espécie de vingança que eu tive. Esse disco, por exemplo, que foi um grande fracasso, toca com Mutantes o tempo inteiro quase. Com Mutantes e com Beat Boys. A música que eu faço com Caetano, por exemplo, é os Beat Boys. E tem um monte de outras com os Mutantes. Então, quando veio Mutantes junto com Caetano, Gil, Beat Boys e tudo, deu uma oxigenada naquela coisa. O que existia realmente, na realidade, era alguém que tinha vindo antes, que era o Rony, que era já um astro maior. E outras pessoas, que aí pode ser Gil, Caetano, um monte de gente que vinha vindo em outros gêneros também, de outra maneira também. Eu não coloco que o Rony é de um lado e a Tropicália é do outro. Eles só diziam, eu quero fazer um negócio diferente, eu quero mudar. Se o mudar era caminhar para aquilo... E, na realidade, aquilo que a gente chama de tropicalismo, na realidade, era simplesmente a gente entrar com a guitarra elétrica, da gente mudar a maneira de fazer os arranjos, da gente mudar a interpretação, da gente dar um pouco de ironia nas coisas. Foi quando me envolvi com a Tropicália. Eu queria fazer parte do grupo. Já estava, de certa forma, envolvido afetivamente com eles, queria estar profissionalmente também. Mas, nessa nossa atividade, por mais bonitinhas que as coisas possam se transparecer, existe sempre uma coisa, interesse comercial. A própria gravadora achou que não era um caminho bom. Aquilo era interessante, mas não era bom. Era música experimental também, e eu amando aquilo tudo, querendo estar envolvido até a raiz dos cabelos com a Tropicália. Eu fui induzido a deixar porque isso aí era uma bobagem. Foi quando eu parti para uma bobagem maior ainda. Que alegria, você estará comigo, domingo que vem. Ficaremos sorrindo e eu darei, com carinho, uma flor para você. Para lembrar, parquei na agenda, Silvia, não esquecerei. Silvia, vinte horas, domingo, Silvia, vinte horas, domingo. Silvia, vinte horas, domingo. Foi tão bom eu ter lhe encontrado. E eu vivo ansioso a esperar Que a semana passe depressa Pra de novo lhe encontrar. Não esquecerei. Silvia, vinte horas, domingo. Silvia, vinte horas, domingo. Silvia, vinte horas, domingo. Tinha os shows da televisão. Nós começamos a inserir mais Beatles na televisão. Começamos a tocar Pelley Lane, Abdul-Rodd, ninguém entendia nada. Mas a gente tocava. Aí quando tinha show fora... Ah, mano, aí a gente tocava tudo que a gente queria. Tocava rock pra caramba. Aí começava a fazer os repertórios dessas viagens Que a gente podia tocar fora o que quisesse e tal. E isso foi dando um exercício pra evolução do som dele, De ele criar uma personalidade de fato. Ele pegava o violão e tocava o dia inteiro, o dia inteiro. Chegava lá depois do almoço e ficava até a noite. A gente ficava ouvindo música e tocando, 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 tocando. Eu levando coisas, ele levando coisas, outros compositores chegando. Nessa época, então, que a coisa mudou, quando o presidente da gravadora, o Alan Trosser, que implicava com o João Araújo, foi pra Itália. E o do México vinha pro Brasil, que era o André, André Midani. A gravadora ficou acéfala pelo menos durante um mês, um mês e meio. Eu tinha uma obra pra cumprir. Nessa altura, Arnaldo, eu e Damiano Cotsella, com um técnico só que trabalhou o tempo inteiro, que era o Stélio, e eu fomos pro Estúdio Escatena. As surpresas que o Cotsella trazia pra gente, dentro do estúdio, por exemplo, ele abria um piano, a tampa de um piano, pegava uma baqueta de feltro, que se toca tímpano, e batia na corda do piano lá dentro, com aquilo. E, às vezes, na tábua do piano, ele pedia pro Stélio fazer o máximo de reverb que ele podia. Seria os delays, né? E as cordas também, assim. Espelhos quebrados, você quebrar espelho dentro de um estúdio é uma maluquice. Mas, que é a minha música predileta, inclusive, do disco. Espelhos quebrados. Quando Arnaldo me mostrou essa música, eu disse, Arnaldo, é exatamente isso que eu sonhei. Isso aqui é um quadro de Salvador Dalí, escrito em música. E aí foi que nós combinamos com o Cotsella, que ele sabia da minha paixão por música do século XVIII. Ele montou um quarteto duplo, de cordas e madeiras. Daí essa é a minha Eleanor Rigby. Vem sem saber se a cadeira vai morrer de tédio, sozinha, sem você. E isso a gente tava, claro que tava gravando um disco com um conceito. Só que a hora que ficou pronto, chegou na gravadora, foi um desastre total. As pessoas ouviram e falaram, cara, isso não tá acontecendo com a gente. Como é que nós deixamos acontecer isso? Esse é o risco que você corre sempre na hora que você procura alguma coisa diferenciada. Esse risco sempre existe. De você ser compreendido ou não, da pessoa entender o que você quer dizer ou não. Antes do meio-dia O sonho é ilusão É cedo e eu queria Ah, Regina sozinha No meio do mar E eu sem poder Buscar Regina sozinha Eu começo na praia Amor sem querer Cantar Cantar E eu sem poder O som do meu anel O som do meu anel Se faz de irreal Azul descer do céu A Regina sozinha No meio do mar Sozinha No meio do mar E eu sem poder Buscar Regina sozinha Eu começo na praia Amor sem querer Cantar Cantar Ei, 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 ei 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 Mas tudo se acabou Mas tudo se acabou A noite veio no fim E nada mais, mas restou A noite veio no fim A Regina sozinha O mar te levou E eu sem poder Buscar Regina sozinha Eu canto na praia Começa a morrer Regina, ei, ei, ei 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 Eu tinha passado pelas fases Que me pareceram Importantes na vida Em termos fonográficos Mas não tiveram o resultado De reconhecimento do meu público Que eu esperava Comercialmente menos ainda Fiquei muito, muito Perdido Na verdade Acho que ele estava tão perdido Quanto todo mundo Ficou perdido Nessa hora em que o O que eles acreditavam Que seria um Um indicativo do futuro Acabou dando pra trás Numa época em que Que a ditadura Era muito complicada Aí vem a gravadora de novo Porque você não pode Demonstrar fraqueza Numa hora dessas Você pode estar perdido Não saber o que você vai fazer da vida Você tem que fingir que sabe Aí Não, tem que fazer isso, isso, isso e aquilo e tal Acho legal a sua ideia Desconstrói agora Não foi esse o texto Mas agora você vai aliviando Vai aliviando o que você já deu Até você poder Nesse alívio você volta depois Para aquilo e eu acreditei Tanto que o A misteriosa luta do reino De para sempre Contra o império de nunca mais Foi outra vingança Mas eu já A vingança do título Mas eu já Pego mais leve um pouco E a máquina voadora Também um pouco mais leve Na tentativa de depois Dar o grande salto Coisa que não aconteceu Porque de novo Como esses discos Não vendiam como os outros Eles me induziram A voltar a fazer aquela música Que eu não gostava Música melosa Chata Meio romântica Ou ele seguia o caminho Do romantismo O caminho que a indústria esperava dele Ou ele não seguia caminho nenhum Concessões Sempre há Mas Vejo hoje que elas não foram relevantes As concessões sumiram no meio do trabalho Primeiro, as concessões não deram certo Primeiro ponto Primeiro ponto Por quê? Porque o que havia de diferente no livro Que era tão superior As concessões Que o público nem entendeu direito Em meu brilhante Pássaro de prata Vou navegar Leva as mudanças Leva para o alto Toda minha vida Meu aeroplano Meu aeroplano Em meu aeroplano Em meu brilhante Pássaro de prata Vou navegar Leva as mudanças Leva para o alto Toda minha vida Como eu aeroplano Se inscreva no canal. Ele era um cara que, se ele tivesse feito essa música e nascido na Inglaterra, ele teria certamente uma carreira consolidada dentro dessa música que ele fez nos discos psicodélicos muito antes. Ele teria essa carreira consolidada desde então. Só que esse pensamento mais lógico não estava na mente das pessoas. E aí entra aquele lado, que a gente já falou, do artista que estava num top e que as pessoas conheciam ele daquele jeito. Se mudar alguma coisa, como foi mudar essa gravação, colocar essa voz desse jeito, você estava quebrando a estrutura de onde ele vinha. Teve um mistério da aparição dele e um mistério do desaparecimento, de repente, do Rony. E eu pensei que ele tivesse ido para outro planeta. Ele era bem... né? Tinha uma coisa dele. Ninguém sabia nada sobre ele. Isso que era legal. Então, ele, pra mim, ele não quis. Não sei. Não quis mais. Porque eu vinha com gás mesmo, com raiva, para mostrar que eu tinha vontade. E, de repente, a coisa foi murchando. Quando eu comecei a ter vontade de novo, ninguém entendeu. Então, numa entre safra aí, enquanto ele não... Agora ele deu uma decolada melhor. Ele falou, vou voltar para o jogo, né? Mas não virou. Ninguém nunca soube como tirar o melhor dele. Essa é uma verdade. Ele tinha tudo para ser legal. Assim, para ter uma continuidade, uma história. Ele precisava fazer esses discos para realmente falar assim. Eu fiz o que eu queria. Está dado o meu recado. Agora vamos ver de acordo com as regras do mercado. Você vive em outro mundo e o que eu digo Não ouvirá, não ouvirá, não ouvirá. Pare de sonhar com as estrelas distantes Ao seu lado, estou, o fernão. Para que sonhar com as estrelas distantes Até que alguém chegou para mim e disse, Rony, você está na gravadora errada. Você tem que ir para uma gravadora que tem um outro foco. A CBS procurava um cantor de origem latina Mas que tivesse uma outra origem também Uma origem familiar De classe média para cima Era um, sei lá, uma teoria deles Um brainstorm que devem ter tido E imaginaram que talvez a coisa já estivesse mudando O sucesso lá dependia agora Não daquelas pessoas que tinham aquelas origens Muito humildes, muito miseráveis Que seriam dos guetos E dos, enfim, dos islames americanos Para fazer sucesso Eles entraram numa contrapartida Com a RCA E cada, cada sede de RCA Deu um nome de um artista Com uma coisa documental Um disco Fotos ou filmes, etc E os caras acertaram comigo E a CBS acertou com um outro Era um espanhol e um brasileiro O espanhol era o Julio Julio Iglesias E o brasileiro era o Rony Aquela mesma coisa Terninho, tudo arrumado Tudo em ordem Blazer bem cortado Essa era a visão Parece que ele Pôs na terra E saiu Porque ele quis Não foi? Não Quando vejo o Rony Todo seu Danado É todo meu É todo meu Ninguém tasca Porque eu lembro Eu lembro de como ele apareceu Figura Figura Verdadeiro mutante Rony Fon Ou ele seguia o caminho Do romantismo O caminho que a indústria Esperava dele Ou ele não seguia Caminho nenhum Ele fazia disco Pra ninguém Na época Esperava ser reconhecido Pós-vida Esperava virar um Van Gogh Da música brasileira Ele foi se comunicar Com o público Com as armas mais fortes Que ele tinha ocasião Então Não acho que seja uma história Em que exista bandido E mocinho aqui Acho que É uma história de mercado Ele desencanou De seguir uma carreira Puramente artística Ele foi seguir uma carreira De artista É diferente Você seguir uma carreira artística E seguir uma carreira de artista Ele virou artista Tanto que ele é artista até hoje Mas as nuvens correm E os deuses fogem Um amor sozinho vai crescer por ali Os homens passam As mulheres choram Ninguém tem tempo para mais Os dias passam pelo ar Em calendários de verança e sol O desencontro é meu lugar Minha cama é rua E a noite o meu lençol Mas o muro alto Sobe do asfalto Um amor sozinho Vai crescer por ali De amor cercada Vive minha amada Não tem mais tempo para mais Eu vejo que a nossa atitude Era de certa forma Até um pouco infantil O que eu discuto com os artistas de hoje Mais jovens Que o cara fala Ah, eu quero fazer com que o meu trabalho Estore desse jeito A gente era isso A gente queria Que Espelhos Quebrados fosse um hit Porra, e não podia ser Então nós éramos um pouco adolescentes Nessa maneira sonhadora E errada de pensar E infelizmente, cara Isso te digo Num momento até de Certa Fico até emocionado em falar isso Num momento achamos que erramos Em tudo que a gente tentou Mas hoje Nessa altura da vida Vejo que De alguma coisa Para alguma coisa serviu Né? Aquele nosso período turbulento De ansiedade De adolescência É... Pô, velho Foda Não foi em vão Entendeu? No começo dos anos 2000 Na virada dos anos 2000 A videohits gravou Silva 20 horas domingo E aí despertou Uma chama em todo mundo De que o cara Tinha coisa legal Ele começou A aos poucos A ser descoberto Então esses três discos dele Que são os Discos psicodélicos Eles só Cresceram muito recentemente Assim Com a redescoberta De um De um artista Que até então Teve a pecha De ser um artista Romântico E um artista Para... Construído Para o público feminino De repente Ele Foi Aberta uma página De que ele Tinha um conteúdo Ali Muito Rico Esse disco Vieram curto Pelo seguinte Esses Psychedelics Existe uma publicação Austríaca Com os mais importantes Discos já feitos No mundo Então os mais raros E tal E nessa publicação Que mostraram Inclusive na televisão Há muitos anos atrás Estava o meu Como a grande referência Do rock psicodélico Numa outra edição Estavam Mais dois E eu não sei Por que cargas d'água Algum colecionador Com toda certeza Começou a garimpar isso Começaram a procurar muito Um pequeno grupo Que grupo de colecionador E a coisa foi Para os museus De Cebos E etc E as pessoas Que são desses lugares Começaram a cobrar Preços maiores Pelos discos usados E a comprar De outros Esses discos Até que de repente Passou a ter um valor Absurdo Em dólar Em milhares de dólares E começaram a piratear Aí Isso começou a rodar Com os colecionadores E com fãs De idade Que começaram a redescobrir Essa história Aí vieram as comunidades Aí veio o tributo De bandas Do Brasil Pronto Me incomoda um pouco Essa coisa de revival Eu acho meio preguiçoso Acho que Tu pensa Por que não faz novo Não faz uma coisa nova Ah não É um certo medo Mas No caso do Rony É uma coisa bem-vinda Porque ele sumiu Numa época Ninguém sabe Ninguém viu de Rony Fon E agora Você está me dizendo Que ele Que não sumiu Que ele ficou lá Na coisa dele Na revolução dele E Poxa Eu fico assim Se eu soubesse Que ele Estava aí a soltas Eu achava Que Mas ele Eu acho que Um revival Do Rony É bem-vindo Isso eu acho Porque é um caralho Que significa Salve, salve, minha gente Amiga Como é bom É bom ver tanta gente Não tem falta Da minha vida Eu peço licença Eu quero ficar Eu vou me apresentar Eu sou um homem Um homem comum Atrás do dinheiro Atrás do amor Eu vou me apresentar Eu vou me apresentar Pois só no mundo Vai me entregar Eu sou um homem Um homem comum Atrás do dinheiro Atrás do amor Só me salve, minha gente Amiga Como é bom ver tanta gente Vem em volta da minha vida Eu vou me apresentar Licença Pra me despedir Muito prazer Conhecer Gente como Ou como eu Atrás do dinheiro Atrás do amor Atrás do popcorn Atrás do verloren Get TWIT Atrás do café Tucato É só vai Que vos A Ve sigh Boa